Amor, você sabe que eu te amo, né? Você sabe que tudo que você faz é perfeito, né? Uhum. O que você quer? Eu quero que você dê uma olhadinha lá, ó, porque tá saindo fumaça pra caramba. Você gosta de coisa queimada, não bota? Olha lá, ó. Quase! Do jeito que você gosta. Quase! Quase! Deixa eu pegar um pratinho, porque acabou o nosso guardanapo de boca, viu? Acabou o guardanapo? Sim. Quando o vacado, essas coisas, você tem que me avisar. Ué! Amor, eu nem... Quarta-feira que você queria... Eu não sei nem onde tava o pão ontem. Então, você usou tudo aquele dia. E você fez aquela lamequeira, tudo aqui, ó. Hã? Você não quer que tenha meio aí, não faz sujeira. É só passar a paninha e tirar a casquinha ali, ó. Fechou. Você fala que eu deveria, ao invés de ter usado a frigideira pra fazer, fazer no grill? Tá feito no grill, é. Olha aí que bonito. Mas você acha que no grill fica melhor do que na frigideira? Eu acho. Ou você acha que o grill suja menos que a frigideira? O grill suja menos que a frigideira. Então é isso. Amor, é importante que o queijo vai derreter e você vai comer do mesmo jeito. E aí